O Ronaldo faz o break característico, o roubo bloqueia que chega, é o Isco! Gol! Já, já, você fala, que golaço! Gol! Soares! Passaram a noite em claro, dentro de ti um peixinho. Tem dois idiotas falando no meu ouvido, sendo que um tá cantando o Fagner, Raimundo Fagner. O Soares de novo pro Messi, é só bater pro gol! O Messi batiu, bateu! Gol! Olá Brasil! Olá senhoras e senhores do mundo cibernético! Estamos aqui mais uma vez para o penúltimo episódio da Copa E-Games. A Copa E-Games tá chegando ao final, ao mesmo tempo que eu fico feliz que a final tá chegando, grandes jogos, grande audiência, é o ápice, o ponto culminante desse programa. Eu também fico triste, decepcionado porque a Copa E-Games tá acabando em mais uma temporada. Tudo bem, Castelo Miguel? Estamos chegando no topo da montanha, no cume. E como diria o poeta escalador, só o cume interessa. Só o cume interessa. Só o cume interessa, né? Só o cume. Quem que disse essa? O poeta escalador. É o Almir Klick? Não, não, ele é o sobreviventista. Entendi, o Almir Klick ele navega, né? Ele navega pelo mundo. Mas ele navega, ele escala. Volta ao mundo em 2, 2 horas. Eu diria que ele é o Bear Grylls brasileiro. Olha, você é um cara diferenciado. Tudo bem, Atavioneta. Tudo bem. Vamos te cumprimentar. Pois é, eu te cumprimentei e você me deixou no vácuo. É porque eu estava cantando Hello Darkens... Chaveamento! Fora! Na tela, chava! No programa de hoje, vamos conhecer o último finalista a enfrentar. O Evander, que está no Marais e só esperando o seu adversário. Só no aguardo. Para a grande decisão. Hoje, está aí o spoiler na tela para vocês. Teremos um grande duelo entre Andrei e William Barbio. Grande jogo. Como foram as quartas de final, Castelo Miguel? Ah, eles chegaram fortes. Eu sempre falo o seguinte, Atavioneta. Se o cara chegou aqui nesse ponto, ele tem mérito. Tem. Não existe chegar na cagada. Mas o William Barbio, eu diria que tem mais mérito. O William Barbio chegou como... Tem mais bola na rede, né? Um rolo compressor, eu diria. Vamos relembrar. Bora! E tem mais bola fantástica! Cadê Belé Pinto? Gol! Aqui vem ele! Ele! Gol! Desce! Já deixou para trás! Já invadiu! Já deu o totó! Que golaço! Gol! Modric. Que tapa! Que tapa! Que golaço! Gol! 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 E no mais um, Dembélé! Incrível Edson Jair jogando mal! Soares! Gol! 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 Agora sim, meu querido Casimiro Miguel! Estou até emocionado, né? Vamos escalá-los! Muitos gostos me deixam impactado, cara! Eu fico feliz! Você é um cara que vive a Copa e Games! É, eu sou muito emotivo, né? Vamos escalar, então, os artistas do espetáculo de hoje! A última semifinal da Copa e Games! Copa e Games! Estes, senhores, é o menino Andrei! Eu apresento a vocês, Andrei! Andrei Ramos do Nascimento! Ele é meia-volante, meia-meia-central! Nasceu no dia 15 de fevereiro de 1998, natural do Rio de Janeiro! Ele tem 1,75m de altura! E seu adversário, Otavioneta? Quem, hein? O seu adversário é Richard Rasmussen! Não, mentira! É o William Barbeo! William Barbeo, William Silva Gomes Barbeo! Ele é atacante ponta-direita e ponta-esquerda! Ele nasceu no dia 22 de outubro de 1992! Ele é natural de Nova Iguaçu, 1,76m de altura! E sabe quem que eu vos apresento agora, Casimiro? Quem, Otavioneta? A Pororoca! A Pororoca! Ela está vindo! Ah, meu Deus do céu! Corre! Corre! Corre que ela está vindo! Ai, meu Deus do céu! Corre! Está correndo! Quem está vindo também é a Lili Nastari! Que momento! Que está trazendo para a gente aí um momento menos pitoresco do que esse aqui, né? Menos assustador do que a temida Pororoca! Sim, ela está trazendo... A Pororoca é até isso! Você trouxe o cajado? Aqui, ó! Pororoca! E corre, irmão! Corre, meu parceiro! A Lili Nastari com os bastidores pra gente! кой podemos ver. E quanto ao Carlinhos? Para o품 com a torepção! desse momento é a hora do foco é hora de se concentrar porque daqui a pouco o bicho pega sim eu acho que estabilizar um pouco meu adversário também né pra poder ganhar dele é um confronto difícil mas se deus quiser eu vou sair com a vitória o que está fazendo contigo aqui está tirando do foco não deixando você se concentrar na partida isso está tentando me tirar do foco mas estou muito focado e concentrado vim com proposta só e tenho certeza que vou sair com a vitória nesse jogo aqueles minutos antes de entrar em campo o campo está aqui atrás é o momento da ansiedade e o momento de saber o que você fez até chegar a essa semifinal como você se preparou para essa semifinal ontem de uma treinada sem que o adversário difícil já jogamos juntos então tive que dar uma treinada treinei bastante tá no mesmo nível eu não treinei como ele mas já joguei contra então eu sei alguns lanche dele algumas jogadas mas eu sei que vai ser um jogo muito difícil já joguei contra e não foi boa a partida sair no contra-ataque e vamos ver o que dá mas estou confiante vai aceitar o desafio vai colocar o time pra cima porque ele já disse que vai na retranca claro ainda mais quando jogar em casa em casa o time joga pra cima não tem essa vamos buscar fazer gol agora chegou a hora vamos ver vamos lá descobrir quem vai começar mandando em casa mandando fora caro coroa você fica com coroa treinei muito habilidade ó só para você ver você mesmo pode falar coroa e aí jogava primeiro na casa dele tá definido então o andrei resolveu decidir dentro de casa agora o bicho vai pegar a casa maravilhosa esse programa melhorou de nível de patamar com certeza o pedro certeza com certeza né e aí a gente trouxe ali na estar lógico uma profissional de verdade precisa aprender a jogar moeda para o alto eu não posso criticá-la pois faria o mesmo mas aí a moeda de cada vez claro com certeza com certeza chegamos às semifinais meu querido casimiro miguel e você sabe que nas semifinais o bicho pega o bicho pega é a hora que o filho chora e a mamãe não vê e você tá chorando ou tá ou tá fingindo que tá chorando tô fingindo que tá chorando autoriza o árbitro e a bola está rolando ou não mais estava rolando estava ele precisa apertar o r3 é o l3 no caso é verdade é verdade pra tirar vamos ver vamos ver se ele vai tirar apertou os dois dois видим do outro lado o andréi representa o Barcelona. Nada melhor do que a gente começar a ser semifinais com o El Clássico. E eu posso falar um negócio aqui pra vocês? Olha quem tá com a bola aí, o Camila 24. Ele estreia Cotinho. Filipe Cotinho. Filipe Cotinho. Vamos só ver o Garrett Bale, hein? Já acionando o Cristiano Ronaldo, aparece bem a marcação. Piquet sai jogando. Se você ganhasse o cara ou coroa, Casimiro Guel, você tomaria a mesma decisão do Andrei? Decidir em casa o confronto? Lembrando que o critério dos gols fora de casa, é um critério determinante aqui de desempate no saldo de gols. Eu creio que o Andrei usou muito bem o cara ou coroa, né? E foi uma sorte, né? Ele foi escolhido pela coroa. Vamos só ver o Cristiano Ronaldo, faz o break característico roloqueia que chega, é o isco! Gol! É! Do Real Madrid! E o William Bárbio já abre o placar aos oito minutos de jogo. Um a zero. Para o Real Madrid! Rapidinho, rapidinho, que eu sou e rapidinho, vai! Eu ia falando que o Andrei escolheu muito bem esse recurso de decidir em casa, porque decidir em casa é melhor. Mas tem que também não tomar gols fora de casa, né? Precisa conseguir um resultado bom aqui também no Santiago Bernabéu. William Bárbio chega com tudo, chega ousado, chega alegre. São ousados, são muito ousados, você sabia? Está provando que é um grande favorito a chegar na grande final. Lembrando que, desse lado da chave, os dois se enfrentam em partidas de ida e volta, exemplo da outra semifinal. Porque tudo que vai, volta, né? Tudo que vai, volta. Vamos só ver a teta da Tifa, para fora! No bate e rebate, a bola sobrou para o Casimiro. E aí ele mostrou que não tem a perícia necessária na finalização. Acabou mandando ali à direita do gol. Peço desculpas para o William Bárbio para não ter feito esse gol, entendeu? A galera da hashtag Team Bárbio, triste nesse certo momento. A galera da hashtag Team Andrei, mas um pouco aliviada. Mas é claro, vem de novo o William Bárbio. Lá vem o Bárbio de novo, Cristiano Ronaldo. Levon chega para lá ali do Piquet, né? Que conseguiu fazer o desarm e saiu jogando, né? Mas o Bárbio vai marcando muito bem. E outra vez já tem a posse de bola, o Real Madrid chega pelo lado esquerdo com o Ascensio. Ascensio está na área. Vem a jogada característica e o desarme é imediato para cima dele. Copa em game! Você vai jogando aqui o parcelou lá do Andrei. O Andrei pode estar sentindo, porque ele chegou aqui antes do jogo e comeu três pratos de salgadinho. O salgadinho estava bom, né, Casimiro? Eu acabei comendo também, porque eu tenho que ser honesto. E ele pode estar sentindo nesse exato momento. Linda bola, vem o Dembélé aí. Vem o Dembélé pelo lado direito. Rolou essa bola mais atrás. Carvajal aparece na marcação. Desce o Barcelona. O hábito entendeu que não houve falta no lance. Ali em cima do Soares, ele deu somente a vantagem, né? O Soares já tem mais uma vez a opção aqui de cobrança de falta. Batida de longes! Palma Keylor Navas para escanteio. Bela batida do Andrei. Primeira finalização dele no jogo. É, já que não está conseguindo chegar no toque de bola, talvez uma finalização de fora da área pode sim empatar o jogo. É importante também arriscar de fora da área. Você tem bom retrospecto jogando em casa? Já, já você fala! Que golaço! Gol! Soares! É do Barcelona. E que belo gol. Olha o tapa! Atenção para as câmeras exclusivas aqui do iGames. Olha só, olha a câmera. Olha a câmera morcego que voa. É a aranha. É, é bela a câmera aranha, hein? Vai girando. Vai rodando e vai virando. É a câmera Spider. É a Spider Cam. É o Roda Roda, Jequiti. Instalamos exclusivamente para essa final. E o Andrei, claro, ele sabedor disso, explorou o nosso... Essa câmera que é um oferecimento azeite e iGames. É verdade, obrigado aos nossos patrocinadores que bancaram essa tecnologia. O único azeite com ômega 3 99,8%. Já diria a Araci da Top Term, né? O ômega 3! O ômega 3 melhora a memória. Mas o ômega 3 é bom para os ossos. O ômega 3, os profissionais da saúde recomendando, gente. Nunca viu isso. Excelente. A imitação, então, ficou melhor ainda. Lionel Messi no meio do gol. Encaixa com tranquilidade Keylor Navas. Passamos dos 27 minutos. Um para o Real Madrid, um para o Barcelona. Já marca um gol fora de casa. Aqui se reencontra no jogo o Andrei. Uma bela partida de semifinal, hein? Você está na torcida para quem? Hashtag Team Bárbio. Hashtag Team Andrei. Lembrando que a competição vale 10 mil reais. Vamos só ver o cruzamento para a área. Isco fica com o retorno. Como o Modric acabou adiantando demais em esta rouba. 10 mil reais em cestas básicas, que serão doadas para instituições de caridade, Casimiro Miguel. Um gesto muito lindo, muito bacana. Eu gosto muito de cesta básica, sabia? Você adora, né? Eu gosto. É necessário para você, né? É necessário. Particularmente uma cesta básica é um negócio que me sacina. A sua cesta básica tem Nutella, né? Com certeza. Nutella. Eu gosto também de cesta de Natal. Lembrando que o vice-campeão também garante prêmios em cestas básicas, né? Então, quem passar aqui para a grande final já garante, no mínimo, aí o vice-campeonato. Fala, não me diga! E algumas cestas básicas aí como prêmio para poder, enfim, doutrinar. Além do troféu também que está ali em cima da mesa, né? Um lindo troféu. Eu diria que é o crime de la creme. Eu vou ser sincero. Diga para mim. Os jogadores, eles têm chance de conquistar muitos prêmios, Otávio. Bolas de ouro. Mas o troféu da Copa E-Games, né? Esse é o ponto. Nem a France Football. Olha a batida para o gol! Bateu para fora! A bola passou rasante ali, Casimiro. Passou assustando. Esse tipo de prêmio, meu querido Otávio, poucos ganham no mundo. E é um troféu lindo. Não tem comparação uma bola de ouro com o troféu da Copa E-Games. É, e esse é um troféu repaginado, né? Depois de tantas edições de Copa E-Games, parece que eles realmente encontraram ali a peça ideal, né? E eu recebi uma informação... Vamos ver o Casimiro! Que grande! Defesa do Ter Stegen. Ou para os mais íntimos, o Ter. O Ter, né? Eu recebi uma informação, Otávio, que a próxima taça, o próximo troféu da Copa E-Games, E-Games, na verdade, será o seu rosto. Será o seu rosto estampado, né? Bem bacana num material de plástico extremamente rígido e resistente a quedas. Pô, a defesa encaixa com tranquilidade aqui o Ter Stegen. Quem não lembra... Até porque se fossem colocar o seu rosto, né? Não, ficaria muito grande. E eu vou utilizar um material, assim, extremo, matéria-prima que não existia o suficiente. Eu creio que a Terra hoje, nessa quantidade de... Olha, o Den Belé fez o break. É que lindo o lance é só bater para o gol! Bateu para fora! Uma jogada magnífica, magnânima. Uma jogada fantástica, extraordinária do André, que quase vira o jogo. 45 minutos. Estamos nos acréscimos desse primeiro tempo. Tá faltando mais um pouco de Coutinho, né, meu amigo Otávio? É, um tanto quanto sumido aqui. O André promovendo a estreia do Coutinho e tá sumidaço. É, e agora o Jordi Alba não perdeu a viagem, né? Engatilhou para cima do Bale, falta em cima dele e vai ter a última chance aqui desse primeiro tempo, William Barbe. Não pode deixar o Bale correr, né? Caziriro na cobrança! Opa! Cruzou para quem não ali? Contrador de cabeças, náuseas e febre. Use guilhotina! Guilhotina venda nas melhores farmácias francesas! Vamos para o segundo tempo, Caziriro? Vamos para o segundo tempo, o primeiro tempo foi muito animado, muito bom e diferente desse passe, com certeza, mas o segundo tempo promete demais, 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 demais. O André vem chegando bem, a qualidade do Barbe a gente já conhece, então promete sim uma grande segunda etapa. Lá vem o Isco para o Caziriro, devolveu para o Isco, lindo drible, golaço! Gol! Isco de novo! Dois para o Real Madrid e o William Barbe, um para o Barcelona do André. É bom sempre frisar, meu amigo Otávio, a tristeza do André ao tomar o gol. Olha o Soares, o que faz o pistoleiro, mas aparece bem demais a defesa ali, conserva o ramo. Isco finalizou, ele botou as mãos na cabeça, passou sobre seu cabelo totalmente bem arrumado, falou, meu Deus! Copa E-Games! O que eu estou fazendo? Que marcação pífia que eu executei aqui. Vamos ver essa cobrança de escanteio no miolo da área. A defesa do Real Madrid imediatamente fez o corte. Hum, Titi! Hum, Titi! Dembélé! Vai aonde, Dembélé? Mais uma jogada individual do Dembélé que ele só vai parar na área. Foi calçado, falta nele e dali o Messi adora, hein? Dali o Messi adora. O Barbe já usando a estratégia do primo em casa. Estratégia do Inem é leve. Colocando o zagueiro embaixo da trave, vai ver se coloca ou não coloca, está na dúvida, voltou. Jogada ensaiada do Barcelona, hein? Mexe! Meu Deus! Que grande defesa do Keylor Navas! Uma cobrança no calibre do Andrei. No capricho, no capricho. Faltou um pouquinho de sorte, vou ser sincero. Faltou um pouquinho de sorte. Nesse momento, passa na cabeça do Andrei o quê? Pô, Jogo, podia ter colaborado comigo. Mérito do Keylor Navas que foi buscar quase essa bola lá dentro. E o contra-ataque pode ser fatal. Casimiro é para o meio, ele bate bem, cortou, limpou! Goooooooool! Meio! E sai fazendo o Demb, hein? O Demb. Que contra-ataque. Nunca da Demb. 3x1 para o Barbe. Quem não faz? Que amplia o placar. Quem não faz? Deve. Quem não faz, deve. William Barbe aproveitando muito bem a bobeira da zaga do Andrei. Ampliando o placar. O Andrei vem chegando bem, mas falta um pouquinho de sucesso. Esse é sorte. Não sei o que é. Mas está faltando o gol. Coisa que está sobrando para o Barbe vir de novo. Ascensio. A defesa consegue fazer o desarme por ali. O Jordi Alba foi muito bem no lance. Você sabe qual é o jogador do Real Madrid, Otávio? O que está sempre no elevador? O Ascensiorista. Ou Ascensiorista. É isso aí. Compra o meu livro de piadas. A venda em todas as livrarias. Desculpa, cara. Narro o jogo. Eu não sei que livraria vai querer esse livro de piada, né? Foi uma boa. Essa foi boa, hein? Essa galera de casa vai curtir com certeza aí na hashtag. Um titi saiu muito mal. Olha só o Dembélé tentando chegar. Ascensio livre. Gol! É do Real Madrid com direito a de bala nessa. Por favor, senhor, para onde vai o elevador? Para a final. Foi o que o Ascensiorista falou. Ascensio chegou muito bem. A marcação do Dembélé não foi eficaz. Mas o André já faz um... Sabe quando você está com a carne presa no dente? Olha só assim, ó. Fez isso aqui, ó. Que que é isso? Que golaço! Gol! É! De novo ele, hein? É o pistoleiro Luizito Soares, o uruguaio. Esse eu quero ver o replay. Olha só o que ele faz. Nossa! Que lindo o drible. E que finalização. Essa puxadela. É uma tijolada, né? Não sei como não furou a rede. O Varane ficou sem pai nem mãe. Esse foguete. Esse arremate. Espete. É, o espete, né? Foi um espete para o fundo do gol. Você é cada dia mais inova, viu, meu querido Otávio? Você é um cara que é diferente, de fato. Muito obrigado. Fico feliz, sabe? Isso é bom ou isso é ruim, né? Não, isso é bom. Isso é bom. Ser diferente hoje em dia é muito legal. Vamos ver o Dembélé. Foi buscar o jogo aí, o André, né? O 4x2, dois gols fora de casa. Ele precisa de um 2x0 em casa. 2x0 em casa. É uma missão impossível. É impossível, visto que o André está jogando muito bem. Ataca muito bem. Pecando um pouquinho na defesa, mas acontece. Eu acho que ele pode buscar até o 4x3. Olha o Messi para o Suárez de novo. Para o Messi. É só bater para o gol. Messi invadiu. Bateu. Gol! É! Do Barcelona! E é dele, Lapuguita, o infernal Lionel Messi, com uma assistência categórica de Luizito Soares. O Casimiro dizia, ele pode buscar o 4x3. É exatamente o que acontece. O André diminui o jogo. 4x3 nesse momento no Santiago Bernabeu. E que grande partida. Que grande gol do Barcelona. Vem a resposta imediata. Gol! Look at my dar! Cristiano Ronaldo! 7-7. Pune imediatamente a comemoração do André Alimbábio. Não dá nem para comentar. E coloca o 5x3 no placar. Não dá nem para comentar. Eu ia falar ali da roladinha do Luiz Soares, lembrando ao André os tempos de forninho do futsal do Vasco da Gama. Uma roladinha de futsal para o Messi. Olha o Assincio, faz o que quer. Gol! Do Real Madrid! William Bargo amplia, faz dois gols. Relâmpago! Relâmpago! Relâmpago, Marquinhos. Meu querido Otávio, o André buscou o jogo. Aí o André foi e entregou o jogo. Será que ele consegue buscar de novo? Veja a cena dos próximos capítulos. Você gosta de estudar, Casimiro? Eu gosto de estudar. Você gosta de batata? Eu gosto de batata. Você gosta mais de batata ou você gosta mais de estudar? Eu gosto mais de batata e eu gosto mais de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Vamos ver o Isco. Grande jogada do Isco. Está sozinho de novo. Limpou mais um. É do Real Madrid. E é de Isco. O hat-trick dele, hein? Três gols do Isco. Muita categoria. Que vai pedir música, Casimiro Miguel. Se você fosse o autor de um hat-trick, que música você pediria, Casimiro Miguel? Que música? Eu acho que eu iria pedir um... Vou pensar aqui no seu caso. Acho que eu pediria um Exalta Samba. Exalta Samba? Sim. Um Exalta Samba, eu ainda não defini a música. Ok. Quando você definir, você fala, tá? Ok. A produção não tem todo o tempo do mundo, não. Vem o Dembélé. Já tentando disparar aqui pelo lado direito, Sérgio Ramos. O que eu pediria? Difícil, cara. Acho que eu pediria Fagner. Fagner. Boa, muito bom. Borbulhas de amor. Canta um pouquinho pra gente. Maravilhosa, né? Um hino. Quem me dera ser o peixe. Passar a noite em claro, dentro de ti um peixe. Se você parar pra pensar bem, a letra não faz muito sentido, né? Ele tá dentro de um peixe, né? Isso é sacanagem. Olha a batida pro gol! Batida pra fora. 88 minutos, 7 a 3. E você olha no rosto do André e ele fala assim, meu Deus. Condição do André e agora já precisa de um 4 a 0 no jogo da roupa. Eu vim aqui gravar. Eu tô tomando um 7 a 3. E tem dois idiotas falando no meu ouvido, sendo que não tá cantando Fagner. Raimundo Fagner. É triste se você parar pra pensar. Não é triste. É triste, sim. Não, Raimundo Fagner, né? Olha a cara dele. Tu acha que ele tá feliz? Ele tá puto. É um ápice da música brasileira. O problema é a gente cantando, né? O problema é o Asensio vindo de novo. Lá vem ele outra vez. Lá vem ele de novo. O 4 a 0 é possível em casa pro André? Eu creio que seja possível que ele faça 4 gols. O problema... O problema é não tomar gols do Barbi. É uma máquina de fazer gol, Barbi. 7. Lá vem o Messi, hein? Buscar um gol agora seria importante. Seria determinante. Luizito Soares carregou e aí telegrafou. Passa ali na frente. A defesa do Real Madrid facilmente consegue o desarme. E é fim de jogo, fim de primeira partida. Uma vantagem de 4 gols para o nosso querido William Barbi. Impressando 4 a 0 agora o André. E que grande atuação do Isco, né, Cazeneiro? Grande atuação do Isco e grande atuação do Barbi também. Jogou muito bem. Atacou muito bem. Fém atacando bem. Hoje só provou mais uma vez que o ataque é o forte. Precisa melhorar a defesa, talvez? Para a final? Caso passe? Com certeza. Mas com um ataque tão poderoso, quem pode duvidar de William Barbi, hein? William Barbi, o seu poderio sempre foi o ataque, realmente. Você acha que quem faz mais gols aqui pode se dar bem na competição, independente de critério de gol fora de casa? Tem uma vantagem aí de 4 gols favoritos para chegar até a final, hein, Barbi? Sim. Acho que fazer gol é importante. Claro que a defesa deu bobeamos um pouco, tomamos gols. Mas agora é buscar esses gols aí fora de casa também para sacramentar aí para a final. Continuar buscando gols, né? Esse papo, tipo, vamos jogar aí fora de casa aí, buscar o gol aí, isso é lindo de ver, sabia? É uma poiseira. Não finge que você não está aí, não. Não vai ser... Esconda! É, é. Qual vai ser a sua postura agora para buscar essa vaga na final? Você que, vamos ser sinceros, tomou uma pancada. Mas é claro, tem condições... Esperava-se mais do Coutinho. Tem condições, sim. O Coutinho falhou no jogo. O que você espera para esse segundo jogo? É... Botar o time para frente para buscar o resultado. E melhorar essas águas porque não fomos bem no primeiro jogo. Não podemos tomar tantos gols assim. Vamos buscar agora nesse segundo. Esperar um pouco mais do Coutinho que ele pode resolver para a gente. Boa! Gostei. Gostei também. Gostei também. Quem sabe... Na teoria. Outro panorama agora. No discurso. Está bonito. Está bonito o discurso. Vamos nessa então, senhoras e senhores. Saída dada pelo André. Movimenta jogo, Barcelona. Está valendo o jogo da volta no Camp Nou. O jogo da ida. 7 a 3 para o William Bárbio. Precisa de um grande milagre. Agora o André... E já começa acertando o travessão. Uma bola no palco. Tem que tomar muito cuidado com a bola no palco. É muito perigoso. E machuca às vezes o torcedor. Com certeza. O torcedor fica machucado. Quase 1 a 0 o André. Seria um gol importantíssimo. Já no início, o André parece estar com outro pensamento. Vem chegando muito bem novamente. Deixa os garotos brincar. Gostei, gostei. Faz o sampler de guitarra. Olha só o Cristiano Ronaldo. Copa em game! Tem que chegar ali pela ponta esquerda, desarmado imediatamente. Dembélé. Aí não, Dembélé. Devolveu para o Madrid. Cristiano Ronaldo! Gol! Do Real Madrid! É gol de Willian Barbe. O gol de Cristiano Ronaldo. 1 a 0 e 1 a 0 e que falha do Dembélé, hein? Uma bobeira do Dembélé na saída de bola. Tudo que o André não precisava era desse gol, né? Agora precisa de um 5 a 1. Que lambança, hein? Cada vez vai ficando... Que lambança, garoto. Que lambança que você está fazendo aí, garotão! Cada vez vai ficando mais difícil para o André, mas é o seguinte, joga pela sua honra, joga pelo seu nome. Precisa pelo menos ganhar o jogo em casa. Leonel Messi, desarmado, ferozmente ali pelo Marcelo. Marcelo já acelera o jogo para o Ascensio. Ascensio, toca curto. Casimiro se apresenta, atravessa a linha que divide o gramado ali o Madrid. Marcelo de novo, troca de passes envolvente. Ritmo envolvente aqui do Willian Barbe. Ritmo envolvente quando toca, gera o Ascensio. Engasgou aí, ou não? É porque é difícil você fazer a batida, o cantor e a segunda voz, né? E o coral. Difícil é escutar você cantando, né? Lionel Messi. Agora sim, acelerou, tem o Dembélé. Prefiro prender o Messi, prendeu demais. Entregou, na hora certa, Dembélé! Gol! Do Barcelona! Dembélé. Empata o jogo, tudo igual! Um a um! Bonita troca de passes, né? Fez o certo, o André. Esperou a indefinição ali da marcação, quando o André passou só a enfiar. Para empatar o jogo, como diria o Thiaguinho. O Dembélé, o Dembélé. Vamos que vamos, 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 que eu desejo contigo, esparça. Desculpa, acabei me exagerando, batendo no cenário. Não quebra não, por favor. Perdão. Vamos só ver o Cristiano Ronaldo. Modric. E o nosso querido William Ababa, que usa muito bem o Cristiano Ronaldo. É, falta, né? Que acabou de zunir o Piquet no seu corpo. Você acha o corpo do Cristiano Ronaldo um bonito corpo? Ah, isso aí que não é bonito, ó. O que o Piquet fez. Passe pro Cristiano Ronaldo, aí é o Goldado. Para com essa p*** aí, meu irmão. Aí é o Goldado, no que matou na coxa, matou o time brasileiro. Vou falar pra você? Toma pro fundo da rede e é mais um gol do Real Madrid. Isso aí não deu nem pra narrar, hein? Vou falar pro senhor, Otávio Neto. Isco, de novo ele. Que coração que tem o Andrei, hein? Que coração. É gigante, né? Amigo, é amigo. Não tem jeito. Porque esse gol aí, se falar que ele não fez de propósito, foi na amizade. Falei assim, não. Estamos aqui, né? 2018 está com tanta tristeza no mundo, cara. Por que eu não posso ajudar o meu amigo? Vou dar um gol pra ele. Vamos fazer o seguinte, vou dar dois. Solidariedade. É isso. É a palavra do ano. Parabéns, Andrei. Muito bom, muito bom. Hashtag Team Andrei, hashtag Team Bárbio. Você está na torcida pra quem? É a Copa Games! Desafio de boleiros em ação. Você faz tão bem quanto eu, viu? Muito obrigado. Isso realmente me deixa honrado. Meio cruzamento pra área. E a defesa do goleiro? Do goleiro tero. Goleiro tero? Tero ou não tero? Messi, está meio lesionado, hein? Você é do YouTube, o que você deve fazer nesse momento, Casimiro Miguel? Cara, você simplesmente clica no botão de curtir. Boa. Pra você deixar o seu like. Você simplesmente clica no botão de se inscrever para se tornar mais um do bando de loucos que participam do canal do E-Games. Aí você vai poder assistir o Fifando, que o senhor jogou no Fifa. Você vai poder assistir a Lanhazola, o treinador, que é o Otávio jogando no CS. Você pode assistir, por exemplo, o gol do Cristiano Ronaldo. Mais um gol de Cristiano Ronaldo. Para com essa p*** aí, meu irmão. Ali na pequena área, mandando pro fundo da rede, 3 a 1 pro Bar, viu? Eu tô sentindo que o André vai quebrar um equilíbrio maior nessas semifinais. Eu não vou fazer esse tipo de comentário, porque isso entristece o André. O André, quando tomou o gol, ele fez uma cara de, eu vou tacar esse controle na televisão. Que eu já teria feito isso. Só acontece, acontece. Mas ele tem um bom coração. Vai levar mais um. Ele já tá ali no sorpresa. Parece que ele... Sabe quando você termina com a sua namorada e você começa a ouvir um sertanejo? Que você bota a cabeça pra trás e vai... Ai, meu coração. Machuca, né? Machuca demais. É a famosa pedrada, né? Parece que o Cristiano Araújo... Vamos ver o Cristiano Araújo pra ficar triste. Parece que ele ficou vendo a tua vida. Escreveu uma letra de tristeza pra tu chorar. O André tá sofrendo. Olha o Dembélé. Uma grande defesa ali agora do Keylor Navas. Eu fico triste por ele, cara. Um rapaz tão jovem, bonito. Entendeu? Um joga bem. Eu chorava muito ouvindo Benito de Paula. Me emociona muito. Toda vez que canto. Você tem quantos anos atrás? Você gosta de Benito de Paula? Não era muito da minha época, né? Vamos começar a falar de outras coisas, porque senão o André vai ficar chateado de ficar narrando todos os gols dele. É isso, Palma. O Brinta e Seis Minutos tem muito jogo pela frente ainda aqui, viu? E o Barbie parece um robô programado para matar. Ele não esboça uma reação, mano. É o super choque, né? É só gol atrás de gol. É só gol atrás de gol, meu amigo. Gostava muito de super choque, sabia? Eu tava vendo? Chegava de casa, ligava a televisão no concorrente, né? E ficava vendo super choque. Ficava vendo super choque. Eu gostava de punk e a levada da breca. Eu posso experimentar um dos seus deliciosos pedaços de pizza? Eu não acabei de te dar um pedaço. Ela deve ser a minha irmã gêmea. E eu gostava também de Hércules e Xena. Que depois do jogo vai ter, né? Depois vai ter. É episódio inédito. É verdade. É a primeira vez na televisão. Hércules e Xena. Terminando aqui a Copa e Games. No pau! Falaram peda a trato. E depois de Hércules e Xena, todas as novelas de Pedras Preciosas do SBT. Rubi, Esmeralda, Cristal e depois Pérola Negra. Quem nunca? Quem nunca, né? E Café com Aroma de Mulher. Gaivota que voa longe, voa tão alto. Um clássico. Não curti, eu não curti. E a Usurpadora? Você gostava que é a Usurpadora? Cristiano Ronaldo, que tapa! Tá maluco! Colasso! Eu acho que ele fosse lançar a comemoração dos irmãos Laudrup. Como é que é a comemoração dos irmãos? Você não lembra, não? Não lembro. Como é que era? Você é um garoto vivido, Casimiro Miguel. A edição foi colocada. Copa do Mundo, Casimiro Miguel. Eu era muito novo. 1998, Casimiro Miguel. Você não assiste Copa do Mundo, não? Eu tinha quatro anos, Otávio. VHS, DVD, YouTube. Eu não lembro nem o que que eu jantei ontem. Comemoração do Laudro. Fico triste com o seu... Eu vou pedir estresse. Eu vou contratar outro comentarista pra esse programa. Posso falar um negócio, Otávio? Diga. 12 a 4 no agregado. Quando tomou agora o quinto gol, o Barbie deu uma gargalhada gostosa. O André olhou pra ele, fitou ele com os olhos. Num olhar quase que de ameaça. E não adiantou. E ele fala, que isso, cara. Não sei se... É, e o Barbie também, por outro lado, é importante a gente ressaltar, né? Não vai tendo piedade. Cara, eu vou falar um negócio. O André chegou aqui e recebeu aqui uma... Um pratinho de salgadinhos. Dividiu com o amigo William Barbie. Porque eu só recebo um prato de salgadinho, eu não divido com ninguém. Eu como. É mesmo, deixa eu ver, eu vou botar a barriga aí. Rapaz, o que é isso aí? É banho. É, dá pra gente perceber pela sua silhueta, né? Ele foi amigo. Ele dividiu. E aí o Barbie vem e faz isso aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Tá sem piedade. Travado na hora, cara. O André não sabe o que fazer, não sabe o que fazer com as mãos. Ele passa a mão no rosto, passa a mão no nariz, ele passa o que ele costa o ouvido. É triste isso. É triste. Mas calma, mano. 50 minutos ainda. Faltam só 40 agora. Naquela consultoria do Max Geringer. Hã? Ele mesmo. O que você diria de dica nesse momento para o time do André? Nesse momento, cara, é simples. Eu quero muito falar, mas o Barbie não deixa. Porque ele fica atacando. É pra chato já o Barbie. Nesse exato momento, cara, pro André é o seguinte. A dica que eu dou é esquece, cara. Pensa em outra coisa, entendeu? Os planos, talvez os planos do fim de semana. Entendeu? Por que não? Olha o continho. Olha o continho. Finalizou mal, né? Talvez, não sei, um jovem, um jovem rapaz, pensar, poxa, pensar que a vida tem dessas, cara. E esquecer do jogo. Porque se não, ele com um controle na mão, uma tela na frente, o William Barber rindo, eu não sei como é que eu ficaria, entendeu? Porque o William Barber, ele é sádico. Ele faz o gol, ele ri, dá uma gargalhadinha. Mas... Gol, né? Olha o Marcelo, cruzamento pra área, sai bem do gol e soca pra longe ali o Ter Stegen. Casimiro entregou pro bem, ou de novo o Casimiro, toque curto pro isco. Ter Stegen foi pra buscar. A prática também pro André é simplesmente prender a bola de uma forma que o Barber nunca mais toque. Não dessa forma agora, por exemplo. Que isso aí só vai acontecer isso aí. É, mais um gol dado, né? 7 a 1, aquele famigerado 7 a 1 de cada dia. Se você passar os gols que o André deu pro Barber, provavelmente esse jogo aí estaria no agregado 1, 7 a 6. Porque foi muito gol dado, cara. O André deu muitos gols pro William Barber. Talvez por seu coração gigante, por ser um jovem diferenciado. Hoje em dia os jovens são muito egoístas. Estão fora dos eixos. É verdade. O André não é assim. O Soares não desperdiça. Isso aí que é o gol da raiva, né? É o gol de quem tá... Ele quase mordeu ali o... Ele quase mordeu a mão agora. Fez um... Essa daí foi um... E é gol. É isso aí. Se você fizer as contas, Otário... Vai 2, vai a 2, soma ali, vai ao quadrado. Vezes 2, 7 a 2, com 7, com 6. Não, não dá mais. Não dá, né? Não. Fica complicado. 65 minutos. 20 minutos desse segundo tempo, né? Vamos ver o Soares chegando por aqui. Ele numa linha de 4. Já deixa dois defensores pra trás. Que passe pro Messi. Enxergou bem o jogo, mas o Navas também saiu muito bem do gol. Acho que o André também não tá muito preocupado, assim, com a eliminação dele, né? Ele que no fim de ano passou o fim de ano lá na região dos lagos. Um iate luxuosíssimo. Luxuosíssimo. Não me convidou pra festa. Não, não. Também não. Não recebi convite, não. Também não. Juro por Deus. Mas ele tava lá naquele litoral bonito. Fiquei na varanda, só vi a barulho de fogo, que os prédios não deixam ver os fogos. É. Falei lá, esse aqui deve ser o vermelho, aquele que faz... Não vi, não vi. Nem aquele do sorrisinho? Não vi, não vi nada. Eu não vi nada, infelizmente. Da estrelinha. Da estrelinha. Fiquei esperando a minha mensagem no Instagram do André falando. Show pirotécnico. Não vi nada. Não vi nada. Já o André curtiu no iate lá. Ficou a família, entendeu? E não vamos esquecer do William Barber também, que não nos convidou. E vem carnaval aí. Tava pescando peixe e espada, tá? É. Um exímio pescador. Um exímio pescador. E eu vou ser sincero, tá chegando o carnaval aí e o carnaval é a época de se redimir. Ele pesca com arpão. Ele mergulha. E lá. Atira no peixe. Entendi. É pesca caçadora, né? É uma pesca pra quem é macho alfa, né? Sim. Não é essas coisas de... Ah, não, porque eu vou botar aqui um anzolzinho. Não é, não. Não. Ele sai na porrada com o peixe. É isso. Se o peixe não quiser entrar no barco dele, ele tampa na porrada com o peixe dentro da água. Já viu aquele peixe elétrico? Foi dar choque nele, né? E aí nasceu a enguia. Exatamente. Foi quando o William Baird trocou socos com o peixe. Exatamente. Esse dia vai ficar marcado na história. É por isso que o cabelo dele ficou assim também, eternamente. Casimiro! Grande defesa do Teres Stegen pra linha de fundo. Escanteio. O André, ele já... Caras e bocas. Se pegar a câmera do André, é brincadeira esse cara que ele já fez. Nossa, que bola no travessão. Consegue sair jogando ali a defesa do Barcelona. Dembélé, Ousmane Dembélé. Pro Messi. Erraram o bote pra cima dele. Ele entregou pro Suárez. Mas o último nome era o Marcelo. Melhor para o brasileiro. Que sai jogando, não mais. Jogando mal. Sai jogando mal ali porque o Coutinho já recuperou. Messi. O Coutinho tá aqui embaixo, né? É, o Coutinho tá aqui embaixo. Caras e 24. Dembélé, né? Você ficou falando tanto de tomar gol por aí, né? Eu fiquei com vontade de tomar outra coisa, Casimiro. O quê? Ascensio. Ô, pênalti nele. Ia dizer que tava com vontade de tomar uma cerveja Rocha Malte. O resto é merda. Eu peço, eu peço paz. Só isso que eu peço para o André. Um carrinho desgovernado, entendeu? Ter Stegen contra Cristiano Ronaldo. Sempre um momento épico, a cobrança de pênalti. Gol! Sim, ele está aqui, o Robozão. Deixando também a sua marca. Ele que já fez mais de cinco gols no jogo. Eu não sei se já perdi as contas, cara. Tá oito a dois. Mas o Cristiano Ronaldo já fez cinco daqui, três de lá. É mais um gol brasileiro, meu povo. Cara, que momento pro André, cara. E talvez seja por isso que a gente não seja convidado para as festas de fim de ano dele. É você, a culpa é sua. Eu não fiz, mas eu não fiz. Eu elogio o futebol do rapaz. Eu também. E agora você vem querer falar que ele é um bom menino, grande coração. Coração gigante. Mas fica ressaltando a quantidade de gols que ele levou, né? Que são oito. Luizito Soares. Que bomba! Grande defesa do que ele, Otávio? Mas vou ser sincero também, Otávio. Diga. Dá muito azar o André de ter um goleiro no gol do Real Madrid. Porque se o Real Madrid jogasse sem goleiro, o André talvez o jogo já se tivesse empatado. Talvez. Digo talvez porque às vezes pode chutar para fora, né? Tem um... Lembrando que com esse resultado, com essa vaga garantida na final, o William Barbio já garante pelo menos o troféu de segundo colocado. Que é lindo. E vai também poder distribuir cestas básicas. Fazer a alegria de uma instituição. Coisa maravilhosa, né? É muito bom. Olha o Casimiro. Isco, girou, gingou, pisou, penteou, bateu para o gol e fez um golaço. Aí, aí, aí. É o derradeiro. Aí, meu amigo. 9 a 2. E o André busca explicações. Ele fala palavras. Que isso, cara? O que é que está acontecendo? Ele olha para o controle. Mas o controle, Otávio, é inanimado. Ele não pode falar com o controle. Não dá para você falar com o controle. E é fatal, viu? Fim de jogo apita o árbitro Cristiano Ronaldo. Quatro gols na partida. O cumprimento ali agora. O fair play, né? Aquele sorriso amarelo no rosto. É, o André com ódio no coração. 9 a 2 no jogo da volta. Não se faz. Absolutamente desnecessário. Mas ele está na decisão. A grande final. Merecidamente, né, cara? Uma máquina de fazer gol, o William Barbio? Olha o sorriso. Olha esse sorriso de quem acabou de humilhar um amigo. Sorriso largo. Ele está na final. O André se despede da competição. André, você me enganou. Esperava mais de você, hein, André? Mas parabéns pela participação. Obrigado por ter participado. Uma honra estar junto com você. Na volta do intervalo, vocês vão falar ali na Zona Mista com a Aline. O André vai ter que dar explicações para a torcida jovem do André. Que já está aqui na porta, aqui dentro. Ameação invadir. Nosso mestre e chefe de segurança, Bidinha, já vai tendo muito trabalho. Não está conseguindo conter. É uma torcida que é muito... Muitas pessoas tentando invadir o estúdio. E o diretor está aqui para mim. Vá logo para o intervalo. Então vamos de intervalo. Já voltamos. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Categorias de Basel. Ah, cadê o... Mano, que troca isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dá um toque aí para o alheio limpar o nariz. Hashtag de praxe. É verdade, você está logo com a minhoca no nariz, tio. O negócio é o seguinte, é futebol com irreverente e alegria. Não sei se pode sair do assunto, né? É um pouquinho rápido. Não, esse é um programa que segue estritamente a pauta. Não é sério agora. Agora? É sério agora. Estou há uma semana no ar. Estamos de volta. Voltamos. A Copa Aken. Sim, sim, sim. Sucesso internacional. Muito interponentário. E hoje conhecemos o último finalista, que é o William Barber, né? Já temos a final decidida. Evander versus William Barber. Merecidamente. No próximo programa, no próximo episódio. Mas o programa de hoje não terminou ainda. Não terminou. Vamos a ver a zona mista ali na cidade. Está lá com o classificado e com o eliminado. The Mist Zone. Falamos agora da zona mista da Copa Akenes. E Andrei, sem nem o que te perguntar. Dois placares elásticos. Você no início parecia que ainda ia buscar o resultado. Depois, o que aconteceu? É triste até de falar, né? Estou meio tonto ainda do que aconteceu ali dentro. Mas eu sabia que ele era um grande adversário. Todos me falaram que era viciado. Então, eu esperava. Tentei diminuir o máximo, mas foi inevitável. O cara é bom demais mesmo e tomei um sacode. Obrigada, Andrei, pela sua participação, por brincar com a gente aqui na Copa Akenes. E se quiser revancha, espera. Com certeza. Eu quero revancha. Agora eu vou vir preparado, vou treinar. E quero enfrentar ele de novo. Eu tenho certeza que vai ser diferente agora. Chegou na final. Foi difícil esse jogo? Foi. Foi um jogo complicado. Começou difícil. Mas o meu time se empolhe depois. Conseguimos buscar o toque de bola ali, as finalizações certas. Conseguiu sair os gols. E aí deu mais uma tranquilizada. Difícil. E ganha de 7x3 e 9x2. Me explica como é que é isso. Porque no início do jogo é complicado, entendeu? Ele deu um susto ali, buscou os gols também. Então, depois meu time conseguiu ter a consistência na defesa. E aí meu ataque sobressaiu e conseguiu fazer os gols. Isso que é o importante do videogame. Está na tela para vocês o chaveamento. Foi um árduo caminho. Foi um longo caminho. Até chegar. Você não sabe o quanto eu caminhei. Eu sei sim. Foram exatos 14 episódios. Contando de hoje até o 15º episódio da Copa E-Games. Muito bom. Que será a grande final. Grandiosíssima final. Evander vs. William Bárbio. Que jogo, hein? Então é isso, né, meu querido Casimiro Miguel? É, agora é ficar naquela... Aquele nervosismo, naquela ansiedade. As unhas já foram embora, né? É, para é. Quem você acha que leva a melhor, hein? Não dá para dizer, né? Olha, não dá para dizer. Vai ser um duelo muito apertado. Dois grandes ataques. Dois grandes jogadores amigos. Ou seja, tem tudo para ser um grande espetáculo. E será? A gente tem tudo para dar certo. Fica comigo. Fica com a gente no próximo episódio. É a grande final. Fica, não vê que estão fazendo intrigas. O que botaram na nossa água hoje, hein, Casimiro? É brincadeira. É. É a felicidade porque... Alegria. O que está acabando, Casimiro? Está acabando a Copa E-Games. Até o próximo episódio. Desafio dos boleiros. Mas daqui a pouco, o de placa para vocês. Sim. Segue o baile aqui nos K.A. Esporte Interativo. A emoção que o Brasil merece. Beijo. Fui. É agora, Casimiro Migueira. É agora. É agora. Chegou a hora. É agora. A grande decisão da Copa E-Games. Eu estou nervoso. De boa, nervoso. Bola na cal. Aí vem Alba. Ameiang. Gol! Casimiro já lá na frente. Pindor. Gol! Gol! Então, jogadinha e saia da Brotrack. Gol! Ronaldo! Gol! 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 E aí